Errar é útil, sorrir é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, não ver é fácil, trair é tátil, olhar é móvel, falar é mágico, cabal é tátil, desfazer é árduo, estudar é sábio, refazer é ótimo, amar é profundo, errer sem brincadeira de Deus, todos os verbos do mundo, errer sem brincadeira de Deus, amar é profundo, errer sem brincadeira de Deus, todos os verbos do mundo, errer sem brincadeira de Deus, abraçar é quente, beijar é chamar, pensar é ser um bom, fantasiar também, acelerar partida, saudade é despedida, que deveria ser um bem, saudade é despedida, morrer o dia vem, mas amar é profundo, errer sem brincadeira de Deus, todos os verbos do mundo, errer sem brincadeira de Deus, amar é profundo, errer sem brincadeira de Deus, ser um bem, errer sem brincadeira de Deus, errer sem brincadeira de Deus, Beijar é chamar, pensar é ser humano, fantasiar também, nascer é a partida, viver é ser alguém, saudar é despedida, morrer o meu bem, mas amar é confuso. Beijar é chamar, pensar é a partida, morrer o meu bem, mas amar é confuso. Beijar é chamar, pensar é chamar, pensar é a partida, morrer o meu bem, mas amar é confuso. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.